Era uma vez o passarinho que estava voando. De repente o passarinho caiu. Quando ele caiu ele chegou assim. Uma menina encontrou ele. A menina ela vinha para casa e quando ela foi numa gaiola com a menina. Depois ela foi para a escola. Na escola a professora sabe que não é sobre pássaros. Ela escutou o passarinho no cartão do caixa da janela e pediu para a professora para poder ver. Ela viu que o passarinho estava com um bilhetinho na patinha. E nele estava uma língua muito diferente. Depois elas descobriram que era a língua do passarinho. E nele dizia muito obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.